Outro acidente aí pessoal Graças a Deus aí pelo jeito é só bem materiais Acho que as pessoas estão do lado do Da via e do lado de lá pessoal Tô achando meio estranho Aqui tá no município de Lava Lava e Taditupirim São João Del Rey e Tiradentes Mas aqui é município de Lava E do lado de lá pessoal Tem hora que demora muito pra passar algum veículo Não sei não se tiver algum outro acidente aí pra frente Aí Olavas e Tumirim são João Del Rey Vamos ver Tá bom Aguantar as audiências de um estudo Acabam sendo inaugurado Lá são recorrentes Nesse caso eles defendem a necessidade Atenção das prisões preventivas Tomar em homicídio qualificado Aquele praticado Conto de funções criminosas Inclusive ele já seguiu Muitas vezes Ele já seguiu Faz uma situação De cumprir 2 anos de prisão Por exemplo, aí tem direito Sextante de transição da legislação Onde a progressão de crime Que ele está no corpo No momento de um preço Mas vai achar duro No asfalto, pessoal Mediante autorização da justiça E isso foi inclusive pedido alterações Na legislação do presidente do Senado Rodrigo Cachico E o último caso O pedido de prisão em flagrante Em caso de avontagens policiais Mesmo quando não ocorre Quando os policiais não apresentem O que se chama de Elevendo os objetivos de suspeita E os governadores estão dizendo Muitas vezes É um trabalho de interesse E o que se chama de Depomuceno 15 quilômetros É... O que é que a data Estava subindo A gente não estava sendo atacada Pela justiça Porque não foram apresentadas As provas E essas são As provas Da legislação Da legislação Que se chama de Os governadores O presidente do Senado Poder ter analisado Antes que não dá Para toda hora Ficaram de se fazer O ministro da Justiça Poder analisar Esses pedidos Dos governadores Para apresentar Uma provas A boa junta Que possa ser analisada A decisão Os senadores Onde nasceram Onde nasceram Os governadores Primeiramente A lá na caminhada A gente já pausa O professor Dos governadores Os governadores Os governadores Existem Do relacionado E o que se chama Os governadores Do Brasil Para reconhecer Ação Das dívidas Inclusive Estão vendo Essa reconhecer Ação Do restante De boa Será que algo Ficou esclarecido Resumido Nessa reunião Com os governadores Então Essa caminhão Na torre Em Brasília De Caraguá Começou Novos dias Eu estou Estou Quase Na cerca Da tarde Tratando Da Rerim Estar Conte Dívidas Foi Quando Eu 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 Tenho Recebida Quando Quebrou Um Aí Pessoal Quebrou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Olha lá, pessoal, a NTT, ó, ouvidoria, 166. Você tá entendendo? Por que que eles querem ouvir alguma coisa? Por que que eles querem ouvir alguma coisa? Isso significa que eles têm interferência. Mas, na prática... Vamos ver aqui que tá pegando o Rio de Janeiro. Olha o brazão. Olha o brazão. Olha o brazão. Olha o brazão. 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 Tem capacidades militares e administrativas Uma parte ligada para que prometa Um outro atentado Aos normais que foram Em outro ano passado Então é exatamente por isso que Israel Chegou de volta a sua delegação que estava em dor No Qatar, o próprio Qatar E os Estados Unidos são os países mediadores Nesse momento e agora Vem caminhão que aguenta aí Não tem chance Dessa finalização do conflito De forma temporária É muito buraco Pessoal Remendo Asfalto afundado Cada vez mais, obviamente que nós Continuaremos acompanhando Vale também ressaltar Pelo amanhã Em Tel Aviv 300 pessoas familiares dos reféns Se reuniram próximas Às estruturas do governo Exatamente demorando Que haja uma negociação Dizendo que nenhum preço É alto demais Já que eles querem A volta dos seus familiares Se eles sempre 30 pessoas Ainda continuam sob a poslagem Do grupo terrorista Dentro da faixa de casos Não sabemos quantas delas Delas ainda estão vivas Mas obviamente que há essa apreensão E essa expectativa Para que algum acordo Seja feito E obviamente Essas pessoas 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 IPCA 15 Desacelera em março Mas alimentos Mantém pressão alta Na vida do brasileiro O índice nacional De preços Ao consumidor 15 A prévia Da inflação Registrou 0,36% Em março Em fevereiro O índice Chegou a 0,78% Dos nove grupos Analisados Cinco Registraram alta Agora em março Com maior variação 0,21% Para alimentação De bebidas Para alimentação de bebidas Baixo Que é ser Mais otimista Que vem acontecendo Como a A própria economia O serviço É tão positivo Porque Móveis A chuva A chuva Está com carne Que vai o dia inteiro Desse jeito Mas é isso aí Galera Um abraço Que Deus abençoe Uma boa semana A boa semana Abençoada Qualquer novidade A gente volta por aí Sete horas e cinquenta e nove minutos Vinte e sete de Março de dois mil e vinte e quatro Tendo novidade Nós estamos na área Galera Deus abençoe a todos Vinte e nove minutos Vinte e nove minutos Vinte e nove minutos